Meninos Birrentos e a Ilusão do Epítimo de Lula Ela fala sobre o nazismo do Estado de Israel Vem comigo Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal Peço também que você possa queira sua contribuição clicando no botão valeu E ou sua inscrição aqui no clube de membros do canal Os membros do canal já assistem aos vídeos primeiros E em breve terá acesso a conteúdos exclusivos Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais Inclusive no WhatsApp, no Telegram Seja individualmente nos grupos que você participar No final do vídeo, dê seu comentário Concorde, discorde, complemente Mas sempre se lembre que só não vale xingar Nem falar do meio do povo Fazendo tudo isso, você ajuda a aumentar o alcance desse espaço E fortalece a luta sua contra o fascismo à brasileira E lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir o blog do Padre Amaral Na TV Com Marcial, canal 12 da NET Sempre aos domingos ao meio-dia e 45 Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com No link que está na descrição desse vídeo Obrigado 21 de fevereiro, são agora 6h30 da manhã E dia 19, dia 20, enfim A extrema-direita brasileira, a oposição ao presidente Lula No Congresso Nacional, mas precisamos de aposentados Começou a juntar assinaturas para protocolar um pedido de impeachment Por conta da fala de Lula, da justa fala de Lula Sobre as ações do Estado de Israel na faixa de Gaza Que sim se comparam ao que o nazismo fez com os judeus O sionismo usa muito o holocausto como um escudo Para legitimar toda e qualquer ação que eles possam cometer E isso precisa acabar O holocausto foi um crime horrendo Um crime de lesa à humanidade Mas há outras situações comparáveis àquilo Tempo de genocídio armênio, por exemplo No início do século XX, final do século XIX, enfim Então há uma série de situações ali Mas enfim, eles protocolaram Estão protocolando juntas assinaturas No momento que eu gravei esse vídeo A última informação que eu tenho foi que eles juntaram 122 assinaturas 122 deputados Assinaram o pedido de impeachment Para o presidente Lula E essa quantidade enorme De deputados assinando Significa o quê? Nada Tanto faz, tanto fez Se tem uma assinatura Ou se tem Dizendo e tanta Duzentas Claro, você tem um componente político aí Para mostrar aspas Força ou coisa que valha Mas sejamos francos Que 120 assinaturas não é nada Porque o mínimo constitucional Inclusive Por exemplo Para a abertura de uma CPI Na Câmara de Deputados É de 170 171 Enfim E mesmo que coloque 200 Nessa quantidade Que seria 200 Sobram 313 do outro lado Então Numa votação não passa Mas eles fazem esse franquito Porque eles estão fazendo O seu proseritismo político Sobre O fato Enfim Reengajando as bolhas Reengajando o seu eleitorado Mamãe ou sua reação Mas De todo modo Esse pedido não vai andar Ele não vai andar Porque do ponto de vista legal Não há por que andar Eles alegam Um artigo da Constituição Em que fala De Perda de neutralidade Em relação ao outro país E hostilidade Ao outro país Só que aí Não entra Porque a hostilidade Seria a guerra E não Isso não ocorreu O Brasil não enviou tropas Ao A faixa de Gaza Para lutar Contra Israel O Brasil continua neutro E aí As pessoas podem ter A opinião que quiserem Sobre a fala do Lula Se está correta Se está correta no conteúdo Na forma No momento No time E o que quer que seja Correta Errada Enfim Mas não se aplica Essa O argumento Esse é só Um grande migué Uma leitura De menino pequeno Do artigo constitucional Do ponto de vista político Cabe ao presidente Da Câmara de Deputados Neste caso O deputado federal Arthur Lira Do PP aqui de Alagoas Dar prosseguimento Ao pedido Se ele julgar Procedente Dar prosseguimento Uma comissão especial É designada Essa comissão Avalia o pedido E se for o caso Vai a plenário Da Câmara de Deputados Para que se encaminhe Ao Senado No limite No limite É o Senado Que caça o mandato Do presidente E vice-presidente da república Não é a Câmara de Deputados A Câmara autoriza O Senado a fazê-lo Ou determina Que o Senado faça Mas o Arthur Lira Não fará isso O Arthur Lira No governo Bolsonaro Também recebeu Dezenas e dezenas De pedidos de impeachment Tanto é que Alvo da ira De muita gente Pelo tanto De pedido de impeachment Que aparecia E ele sentou a bunda Em cima Dos pedidos Alguns até Ele arquivou Aí não deu andamento E outros estão lá Morrendo Morfando Uma gaveta Qualquer Da Câmara de Deputados E esse pedido agora Que a extrema direita Faz para fazer Para os eleitores Com as suas bases Às vésperas E as eleições municipais Deve ter esse mesmo destino Ao fundo De uma gaveta É muito provável Que o Arthur Lira Até nem arquive O pedido Porque ele arquivando O pedido Ele pode ficar mal Com essa base Esse conjunto De parlamentares Da extrema direita Que para uma eleição De mesa diretora Da Câmara De Deputados Que ocorre Daqui A Um ano Menos 20 dias Pode fazer a diferença Principalmente Pela quantidade De nomes Que a gente tem Neste momento De quatro Cinco nomes Disputando A cadeira De presidente Da Câmara De Deputados Ou seja A sucessão De Arthur Lira Contudo Entretanto Da Via Ele não vai dar Procedimento A isso Porque ele não tem Interesse em brigar Com o governo Lula Veja A gente tem que diferenciar Briga De tensionamento Político Arthur Lira Tensiona Politicamente É o governo federal Porque ele quer Ter mais espaço Mais recursos De emenda Isso é da política Quer a gente Goste disso Ou não Quer as razões As motivações De Arthur Lira Sejam pouco Republicanas Ou não Ou muito Republicanas Não faz diferença Ah É o poder De pressão Que ele tem Qual é o poder De pressão Que ele tem Pautar as votações Na Câmara De Deputados Garantir a aprovação De propostas Garantir No todo Ou em parte Ou a rejeição Saiu uma pesquisa Da Quest Inclusive Dias antes De eu gravar Esse vídeo Que o primeiro ano Do governo Lula É o ano Com maior índice De aprovação De projetos Do governo Na Câmara De Deputados Entendem Por que Não há motivo Para romper O Arthur Lira Chutar o balde Brincar de ser doido Não vai fazer Ao centrão Eu já repetei Diversas vezes Tanto aqui no canal Quanto em texto Não interessa O coreto Bagunçado Não interessa Bagunçar O rolê Porque com o rolê Bagunçado Não tem venda Porque com o rolê Bagunçado Não tem governo As coisas param E aí se as coisas param Os parlamentares Do centrão Não tem com quem chegar Com o que chegar Junto às suas bases Eleitorais Principalmente neste ano De eleição municipal Que é onde estão As bases eleitorais De os caras Eles precisam reeleger Esses prefeitos Eles precisam reeleger Suas bancadas E vereadores Espalhadas pelo Brasil Porque é assim Que esses caras Fazem política E como eu sempre repito Eu não estou nem Falando de malfeito De desvio Nada disso Esse parlamentar Que não defende Conceição de sociedade alguma Ele pega a emenda E joga lá na base Do prefeito dele Faz um ginásio No meio da cidade Faz escola Faz posto de saúde Leva ambulância Leva trator Para a zona rural Das cidades Nas entregas E inaugurações O deputado está lá Como autor das emendas E o prefeito Vire e faz Esse aqui é o Cadu Que garantiu as emendas Para vocês aqui Os votos já estão aí O prefeito Se quer provavelmente Não precisar nem pedir O voto para esse deputado Ou é só a deputada É assim que esses caras Fazem política E dá certo Porque esses caras Dominam a política nacional Portanto, o bicho institucional São o segmento da política Com o espectro da política Como mais parlamentares Tanto no Congresso Nacional Quanto nas emendas legislativas Nas câmaras municipais E etc Eles sabem jogar esse jogo Principalmente nas médias E pequenas cidades As grandes cidades É mais liberalizadas Tem aquela coisa toda ali Tem o debate político Ideológico Ele é mais aberto Tem um nível diferente Mas esses caras Eles já sabem jogar Esse jogo muito bem E por que o Arthur Lira Vai fazer isso agora? Ele está negociando Com o governo Com apoio ao nome dele Que é o Amar Nascimento Da Bahia Do União Brasil Da Bahia Por que ele vai Brigar com o governo agora? Não vai brigar Por que ele vai brigar Com a população agora? Não vai brigar Então vai ficar na gaveta Pode Pode o Arthur Lira Depois ficar usando Esse pedido Ou outros pedidos Enfim Até Isso nem acredito Mas Outros que possam surgir Que tenha mais Um argumento mais concreto Mais plausível Como Moeda de troca Poder pode Provavelmente E até vai Não esse Mas algum outro Que possa vir Que possa vir Se vier Porque ele não precisa Dessa moeda Enquanto ele comandar A Câmara de Deputados Ele não precisa Dessa moeda E ele colocando Um dele lá Nunca será a mesma coisa Mas ele continuará Tendo influência Ele continuará Tendo espaço Como interlocutor Do Centrão Com mesa Com planalto E etc Ele fala assim Que ele deseja Ser ministro Do governo federal Pode ser Até que seja E ele Elegendo O nome dele Para a associação Da mesa diretora Porque ele Quer ser candidato Ao Senado Em 2026 São duas vagas As vagas Que vão para jogo É adicionador Renan Calheiros E adicionador Rodrigo Cunha Todos os analistas Políticos de Alagoas É praticamente Consenso Se tiver algum Não vou dizer Unanimidade Para não cometer Erro Mas é quase Consenso E que as duas vagas Neste momento São de Renan E Arthur Lira Eles são os candidatos Mais fortes Rodrigo Cunha Perdeu A gente tem pelo PT Tem o senador O deputado federal Paulão Que é precandado Ao Senado Pode correr por fora Ali Porque são duas vagas Mas a máquina A capilaridade Junta das prefeituras A exceção Junta do prefeito Em liderança anterior São desses juiz caras De Renan Calheiros E de Arthur Lira Então por que Que o Lira Vai brigar Com o Lula agora Não vai brigar Com o Lula Outra coisa Você tem aí Se fosse esse Fanequito todo Esse fogo todo Já tinha 300 deputados Assinando esse negócio E não tem Então E até protocolar Ontem Não protocolou Eu acho que é porque Não chegou a 200 Como os caras queriam Parou em 120 Em 12 Pode ser que cresça Um pouquinho Mas não vai fazer diferença E você tem reações Já Falas de deputados Parlamentares E não são Um necessariamente Já a esquerda O PT Enfim Enfim Inclusive citando dados Do genocídio Que Israel comete Dos massacres Etc 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 E passou na cara Que o governo Bolsonaro recebeu Uma deputada nazista Às escondidas No Planalto A gente tem Um deputado do PL Que é contra Que é neto de indígenas E tal Que é o Antônio Carlos Rodrigues Do PL De São Paulo E começa a aparecer Aqui e ali Até o Fufuca Que é deputado Ele está No Instituto do Esporte Ver a público Se manifestar contrário Defender a fala do Lula Que está correta Então assim A gente tem que Entender que a política É um jogo De pessoas adultas Cabe O proselitismo Ele faz parte Mas não é Um jogo De ninhos Birrentos Esse impeachment De Lula Por ter dito Que o Estado De Israel Tem práticas Semelhantes Ao do nazismo Ela está correta E achar Que isso Vai dar impeachment De Lula É uma ilusão Os meninos Meninos E meninos Principalmente os birrentos Eles vivem disso Ilusão Aí quando a ilusão Cai por terra Beira